Aviões tem chave pra entrar e ligar? Depende do avião. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje mais uma vez aqui no Hangar da Azul em Campinas pra responder uma pergunta que eu recebo muito. Avião tem chave? Só que muita gente pergunta isso relacionado a ligada, a partida no avião. Só que esquecem que... E pra entrar no avião, será que precisa de chave também? Ó, só que antes eu vou lembrar de produtos novos que acabaram de chegar na loja do Aero, como, por exemplo, a toalha da caixa preta. Olha que toalha bacana. Caixa preta é um tema que a gente usa muito aqui no canal. Olha que legal. Então, ela já tá disponível... Vou até me enxugar aqui, que tá um calor aqui nesse lugar. Bom, essa toalha já tá disponível lá na loja aeroportrazaviação.com.br. Você adquirindo os produtos do Aero, você vai ter bastante produto legal de aviação. Imagina você ir pra praia com uma toalha da caixa preta dessa aqui, junto com a bolsa térmica da caixa preta também. Então, você vai ter produtos bons de aviação, com qualidade, e vai ajudar bastante o canal também adquirindo, beleza? Então, ó, depois do vídeo, link na descrição, vai lá e já adquire a sua. Voltando a falar da porta, aqui eu tô num Airbus A330. Esse avião tem oito portas. No caso do A330, como é um wide bar, um avião grande, ele não tem aquelas janelas de emergência sobre as asas. Ali no caso daquele outro avião, o Airbus A321, ele tem as duas janelas de emergência sobre as asas. Um avião da mina, inclusive. E tem chave pra entrar num avião desse? No caso de aviões comerciais desse porte, Airbus, toda a família do Airbus, 20, 30, 40, 50, 80, não tem chave. Então, a porta aqui tá aberta, pra eu fechar ela eu tenho que apertar essa trava, porque ela tá travada. Eu só tentar puxar essa porta, ela não vem justamente pra essa porta, por algum motivo, não querer fechar sozinho. Eu tenho que apertar esse botão aqui, destravar ela, ela é pesada, me apoiar e fechar. A partir do momento que eu encostei ela aqui, eu baixo a alavanca, e ela travou. E aí tem a parte de armar escorregadeira, que eu já mostrei em outros vídeos aqui, né? Só que não tem chave, não tem uma tranca, né? Que você faz nem aqui por dentro e nem por fora. Então, quando você tá no seu voo e você vê o comissário fechar com essa alavanca, acabou o procedimento, não tem ninguém do lado de fora trancando, ou ela não passa uma chave do lado de dentro trancando. Ah, então qualquer passageiro pode pegar e abrir essa porta em voo? Não, por causa da pressurização do avião. Olha que interessante. Olha o jeito que essa porta encaixa. Tá vendo aqui, ó? Ela fecha de dentro pra fora. Então, ela tem um sistema, uma estrutura aqui dentro, isso aqui é só uma carenagem, mas ela tem uma estrutura aqui dentro, que ela encaixou a porta de dentro pra fora. Então, a pressurização do avião vai manter essa porta no lugar, e você não consegue puxar a alavanca desse jeito pra abrir essa porta durante o voo. Ela não vai abrir. É assim que funciona a porta de um avião desse porte. Quando eu falei depende no começo do vídeo, é porque aviões executivos, aviões pequenos, aí sim, esses aviões têm chave. Dependendo, claro, do tamanho do porte do avião executivo, pode ser uma trava no botão, mas muitos deles têm uma chave que você encaixa como na porta de um carro mesmo e abre. Aviões menores, como o CESA, o 7.2, o 5.2, tem a chave que você encaixa ali e abre como a porta de um carro mesmo. O Super Petrel, avião que eu vou aqui no aero, também tem chave, da mesma forma, você encaixa em cima e abre a porta, destranca. Agora, é inseguro um avião desse não ter tranca, não ter chave? E as pessoas que podem acessar o avião de fora pra dentro? Bom, vale lembrar que aviões comerciais assim, normalmente estão em aeroportos, num ambiente fechado, tem segurança, e pra uma pessoa chegar aqui em cima precisa, no mínimo, de uma boa escada pra acessar. Então não é tão fácil uma pessoa abrir uma porta dessa por fora sem ter a devida estrutura. E se alguém quiser pôr uma escada aqui pra fazer isso, com certeza a segurança do aeroporto vai ver e não vai deixar a pessoa chegar perto. Então, é tranquilo. Agora, e se alguém conseguir furar a segurança e entrar num avião quando ele estiver parado sem ninguém? Pra começar, um avião como esse é difícil ficar parado num canto guardado. Um avião desse, ou ele tá em manutenção ou ele tá voando, né? A não ser que ele fique estocado, como aconteceu por um tempo, ele ficou numa área com bastante segurança, né? Diferente de um jato executivo ou um avião da aviação geral, que fica muito mais tempo parado do que um avião comercial desse daqui. Mesmo que alguém consiga entrar no avião, o operador dele vai saber que alguém esteve aqui. Porque se o avião for ficar parado, toda a equipe de segurança vai fazer uma varredura, ver se tá tudo certo, se não foi nada esquecido dentro do avião, vai fechar essa porta e vai colocar um adesivo aqui, um lacre, pra que se alguém abrir essa porta, aí vai romper esse lacre e quando os operadores forem usar o avião de novo, vai ver que o lacre tá rompido e fala, opa, alguém esteve aqui, aí vamos ver o que aconteceu. Mas é difícil isso acontecer. Aqui só pra mostrar do lado de fora como é que é o mesmo mecanismo, olha a altura que a gente tá nesse Airbus A330. Então, não tem chave, tá vendo? Não tem nenhum buraco pra você encaixar uma chave aqui e trancar. É simplesmente essa alavanca. Tá escrito até a instrução como abrir a porta. Se a pessoa do lado de dentro for abrir a porta com a escorregadeira armada, aí o que vai acontecer? A escorregadeira, aquele escorregador inflável, vai inflar e depois isso aí só voltando pra manutenção. Não tem como recolher e pôr de volta. Agora, do lado de fora, imagina se eu for abrir isso aqui e não sei se tá armado ou desarmado lá dentro. Eu vou abrir essa porta, a escorregadeira não vai inflar, porque ela desarma automaticamente quando a porta é aberta por fora, por segurança. Imagina eu aqui, o negócio resolve inflar? Não dá. Então tem essa questão de segurança. E ó, dá pra ver aqueles lacres que eu falei, né? Tem lacre aqui, aqui. Tudo lacres de quando essa porta, quando esse avião precisou ficar fechado pra que se alguém entrar, o lacre é rompido, o operador sabe. Dá pra ver que tem uma janelinha aqui. Essa janelinha, lá dentro tá escrito cabine pressurizada. Inclusive, tá na instrução de perigo. Tá dizendo aqui, ó, não abra a porta se a luz vermelha de aviso estiver piscando. Porque quer dizer que a cabine está pressurizada. Então tem essas questões aí pra quem for abrir o avião pelo lado de fora, como abrir de forma correta. Você já entendeu que pra entrar num avião desse não precisa de chave, outros menores, aí sim precisa de chave. Mas e agora pra dar partida nos motores? Como é que é? Do mesmo jeito, depende do avião. Cara, tá calor aqui. Eu tô com a minha toalhinha da caixa preta pra ir me enxugando. porque, ó, tá quente. Aqui não tem ar-condicionado, tá na manutenção. Mas vamos lá. No caso do Airbus, do Boeing, do Embraer, aviões comerciais, os que não precisam de chave pra entrar ali, também não precisam de chave pra dar partida nos motores. Então, aqui, já tá praticamente com todo o processo pronto. O avião tá energizado, todos os sistemas ligados. Então, se você quiser ver mais todo o processo de acionamento de um Airbus, já fiz vídeo aqui no Aero mostrando, tá? Depois, vai lá. Só que a parte de como você faz o seu carro, de encaixar a chave e ligar, girar, tem aqui também. Em alguns carros, hoje é só no botãozinho também, né? Mas mesmo os carros que tem só o botãozinho, tem que identificar o sensor. Ele tem que estar presente. Aqui não precisa de nada disso. Basicamente, o ato de você girar ou apertar o botão tá nesse botão aqui no caso do Airbus. No caso do Boeing, tá no painel superior, muda um pouco do avião pra avião, mas você não precisa encaixar a chave nenhuma. Então, girou aqui o start do motor, abriu o combustível do motor 1, motor 2, e aí o avião está acionado sem chave. Só que, alguns aviões de pequeno porte, principalmente aqueles com o motor a pistão, aí sim tem uma chave e você dá a partida exatamente do mesmo jeito que dá a partida num carro. A diferença do avião de pequeno porte pra um carro é que no carro você tem aquele estágio de ligar o sistema elétrico, ligar a bateria e depois o próximo estágio de dar a partida. Ou, no botão, a mesma coisa. Você aperta o botão uma vez, liga o sistema elétrico, aperta o botão segunda vez, pisa no freio e o carro liga. No avião com motor a pistão, como o Cessna, como o Super Petrel, por exemplo, tem dois botõezinhos vermelhos do alternador e da bateria, que é o sistema elétrico, que você aciona esse botãozinho, você liga ele, então aciona todo o sistema elétrico e na chave vai só acionar os magnetos e girar pra dar a partida de fato. Então tem o Magneto 1, o Magneto 2 e aí gira e dá a partida na chave. Só que isso é opcional, o avião pode ter a chave ou pode ter botão também. Se a gente falar de jatos executivos ou aviões turbo hélices que precisam de chave pra entrar no avião, pra acionar, muitos deles já não precisam de chave, é só no botãozinho também. Então tudo isso varia de avião pra avião, mas tá aí a resposta. Em aviões comerciais também, não tem chave nenhuma, é a partida aí que nesses botões. Então é isso. Agora você já sabe que alguns aviões tem chave e outros aviões não, depende do porte, depende do tipo, mas tá aí a resposta nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, então não esquece de curtir, compartilhar com quem você puder esse vídeo, deixar sugestões aí nos comentários. Se você gosta de vídeos assim, mostrando os aviões de perto, mostrando curiosidades da aviação, escreve aí também. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já ajuda a gente, se inscreve. E agora que acabou o vídeo, loja do Aero, tá aqui ó, aeroportrasaviação.com.br, você vai adquirir sua toalha de praia da caixa preta, tem bolsa térmica também, tem chinelos, tem bastante coisa legal, temas de aviação. Adquirindo um produto do Aero, você vai mostrar que você tem aviação no sangue e também vai ajudar o Aero por Trás da Aviação. É isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.